E essa vai pra aquela galera que não acredita na gente Pelo ver da África, junto com os santos Peguelas no Luz, Jesus retorna com doze patos Patuques, toques, plantinhas, danças, canos Respeitem meus cabelos brancos Respeitem meus cabelos brancos Se eu quero picharim, deixa Se eu quero embalar, deixa Se eu quero favorito, deixa Se eu quero assinado, deixa, deixa Arma, deixa balançar Se eu quero picharim, deixa Se eu quero embalar, deixa Se eu quero favorito, deixa Se eu quero assinado, deixa, deixa Arma, deixa balançar Respeitem meus cabelos brancos Chegou a hora de falar Vamos ser francos Mas quando o preto fala, o brancado deixa Salam, cabelos brancos brancos Cabelo ver da África, junto com os santos Cabelo ver da África, junto com os santos Vem quebra-se luz, Jesus é todo mundo doce Tanto que estou aqui, eu vou te engarar Dança, dança e gato Respeitem meus cabelos novos Respeitem meus cabelos novos Se eu quero fichaí, deixa Se eu quero enrolar, deixa Se eu quero enrolar, deixa Se eu quero assinado, deixa, deixa Arra, deixa balançar Se eu quero fichaí, deixa Se eu quero enrolar, deixa Se eu quero sorrir, deixa Se eu quero assinado, deixa, deixa Arra, deixa balançar Se eu quero fichaí, deixa Se eu quero enrolar, deixa Deixa, 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 deixa Deixa eu avançar Eu quero o que shall ir Deixa eu quero Eu quero o que shall ir Deixa, eu quero o que shall ir Deixa, eu quero sonhado Deixa, deixa, deixa Deixa, deixa É balançar